Música Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy Eu sou a Edilene Esse é o albergue do teatro E hoje nós vamos falar sobre o chá que é o musical Música Música Então de primeira eu vou falar do cenário Que é a coisa mais rica do mundo O cenário, toda a concepção de cena Toda a concepção de luz O desenho da iluminação é perfeita Não tem do que se falar de coisa negativa Você é o que vai pensar em alguma coisa? Não, nem um pouco Mas eu não tenho o que me queixar nesse cenário Ficou excelente Não é à toa que em 2015 ele ganhou o prêmio Como o melhor cenário A bestia em cena é toda maravilhosa Os atores, eles são excelentes Sério Tem um ou outro assim Que dá uma crítica mais mínima Mas em sua maioria todos são excelentes Tem uma coisa bastante impressionante Que é o Jarbas Homem de Melo Que além da voz lindíssima De ele cantar perfeitamente bem Quando ele A gente vai falar quando ele cria o personagem O vagabundo, né? Mas ele faz o personagem O Charlie Chaplin Dos 13 anos até o final da vida dele É o mesmo ator, gente Fazendo várias e várias fases da vida De um personagem impressionante E ele tem que fazer a mudança total, né? É a mudança de voz Porque tem ali a entrada da adolescência É a mudança de corpo Porque tem toda a ação de um adolescente, né? O corpo vívido de um adolescente Até chegar aos 80 e poucos anos Ele está caquético Com dificuldade de andar E ele faz isso brilhantemente Quem está muito longe Tem até dificuldade de saber Se é o mesmo ator Porque realmente É muitas diferenças Em todos os períodos de vida Do Chaplin A única fase Que o Chaplin não faz É a fase que ele está Criança mesmo É feito por um menino Muito bom ator O Chaplin em criança É interpretado por Lorenzo Tarantelli E por Renatinho Eles alternam a interpretação O interessante dessa peça É mostrar também A amizade do Chaplin Com seu irmão O Sidney Chaplin É tão bonito de ver A união dos dois Ou as dificuldades Que eles passam junto A história é narrada De uma forma muito bela Muito detalhada São ricos os detalhes Coincidentemente Um dia depois Que a gente foi assistir Chaplin A gente assistiu Um outro musical Que narra a história De um personagem Muito conhecido Que viveu E eles deturparam Completamente A forma de se contar a história Colocaram algumas outras coisas Como sendo relevantes E não tinha nada de relevância E o Chaplin não Contaram a historinha dele Do começo ao fim E de uma forma Muito lúdica Muito poética Achei Foi um dos melhores Espetáculos já assistidos Tanto que a Cláudia Rai Ela é a produtora Dessa peça Que ela divulga Da seguinte forma É uma peça Para a família E é exatamente isso Você vê a família ali E a história Contada para todo mundo Assistir Tem uma cena Que me chamou muito a atenção Que é a cena do asilo Tem uma janela Na cena Que bate a luz do sol Como se fosse a luz do sol E projeta a sombra no chão Eu achei que ficou de uma Atenção ao detalhe tão grande Eu achei impecável No decorrer da história Finalmente Chaplin chega em Hollywood Quando ele chega em Hollywood O diretor Fica pedindo que ele seja engraçado É muito interessante É a mesma coisa Que os nossos comediantes De hoje em dia Você vê o cara na rua E fala Conta uma piada Seja engraçado Moço Não é assim Não é um botão De liga e desliga E também conta isso Na história Que o diretor fica Seja engraçado Seja engraçado Gente O chaplin Gente Quem é ator Vá também assistir O chaplin Além de belíssimo Ele fala Sobre um grande ator De verdade E ele fala assim Gente Mas eu preciso saber Qual o objetivo Desse personagem O diretor falava Não Só seja engraçado Seja engraçado E ele fala Não Eu preciso saber o objetivo Para onde ele vai Porque ele vai É uma aula De teatro É uma coisa magnífica E o chaplin Tem a origem teatral Então também Isso é explicado na hora Quando ele vai criar Finalmente o personagem O que acontece? A mãe dele Tinha contado No decorrer da vida Na infância Como que era Cada um Característica Das pessoas E ele foi pegando Cada gestual De cada pessoa Que ele lembrou Da infância Que a mãe contava Essa cena É tão linda Quando ele constrói O personagem dele O vagabundo É uma emoção Que é um negócio É um negócio Gente Colocou o chapéuzinho Girou a bengalinha Andou naquele Gente Deus Obrigada Por assistir essa peça Realmente Tá bom De ele estar muito No imaginário De todos E até hoje Ele não deixa De estar no teatro Na memória do cinema O cinema mudo Ele marcou a história Para sempre mesmo Gente Eu acho que ficou Um dia claro aqui Que a gente amou a peça Ela é excelente Nos atores Eles cantam muito bem E tem essa dificuldade também De atores saber interpretar Mas não saber cantar E ali a escolha é perfeita O cenário é maravilhoso Os Jarbas Faz brilhantemente Gostei muito Amei tudo Toda a concepção Toda a forma Que foi conduzida A história Porque acredite É possível estragar Uma boa história Eles não fizeram Isso aí Eles tiveram primor Com cada detalhe Com cada entonação Com a escolha dos atores A peça Ela é cheia de detalhes E cada detalhe conta E cada detalhe é lindo Lúdico e poético Não tem como não gostar Só se for muito chato É verdade Além disso tudo Ele também é muito emocionante Ele faz você rir Faz você chorar Faz você querer ficar ali Pra sempre Não vê o tempo passar Em nenhum momento E você bem lembrado Assim das emoções Foi a primeira peça De teatro Que eu chorei Absurdamente no final Mas eu não conseguia parar Não conseguia parar De chorar Acabou a peça Não, e detalhe Os aplausos, né Eu ficava Eu acho que Minha mão chegou a doer De tanto que eu aplaudia O fim Assim, pelo amor de Deus Obrigada Tipo que a Lidia falou Obrigada por ter assistido Eu obrigada por ter assistido Mesmo Que peça Que musical Completo Perfeito Não tem defeito Jarbas e Cláudia Parabéns Vocês foram fantásticos Por idealizar E por ter força De trazer o musical Da Broda Aí pra cá Porque a gente Imagina a dificuldade Que é Conseguir os direitos E tudo mais E vocês arradaram Miguel Falabella Também Que traduziu Fez brilhantemente Traduziu uma peça Fazer uma piada Nossa Fazer as graças Ficar Nosso gosto É uma arte E você conseguiu Fazer isso muito bem A primeira curiosidade É de saber Que o Chaplin Foi o primeiro ator A ter seu próprio Estúdio de cinema Ele começou a dirigir Seus próprios filmes E sabendo Da história Por onde ele começou E aonde chegou O que você precisa assistir Realmente É algo impressionante Outra curiosidade Pra quem gosta De musicais Frequenta É a Mira Ruiz Que faz A Última Esposa Do Chaplin Ela fez A Elfabar No Musical Wicked E quem assistiu O Musical Wicked Se apaixonou Por ela Obviamente Então vá vê-la Porque ela também Está maravilhosa E que voz Que potência vocal Dentre os filmes Que o Chaplin criou Tem o Grande Ditador Que ficou conhecido Como as gozações Que ele faz Do Hitler Tem um filme Que ele faz Em homenagem à mãe E é muito legal Como ele conta Essa história Da homenagem Para a mãe Que ele queria Um filme Que mostrasse O poder da mulher Gente, em 1920 Naquela época Que não podia ter nada Ele faz Essa homenagem À mãe Que ele queria Mostrar a força feminina Eu achei tão tocante Saber dessa sensibilidade Ele fala Que ele criou Esse filme Para as pessoas Fracas e oprimidas Terem voz Por isso É uma homenagem À mãe E à mulher Obrigada Por ter nos assistido Até aqui Mais uma vez Obrigada Pelo companheirismo De sempre E não esquece Pessoal De nos seguir Nas nossas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo Arroba Albergue 72 Deixar nossas redes pessoais Para quem quiser Seguir a gente Não se esquece Também De se inscrever No nosso canal Daquela curtida No nosso vídeo E compartilhar Com todo mundo E como sempre A gente fala por aqui Vão Teatro Tchau Tchau E do meu Super enrolado Tchau 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 Tchau